Ora, três ceras número 5, chiclete, bandido, três número 5, uma mate, uma mate, uma mate, uma 8. Como é que é? Bom dia, bom dia pessoal, bom dia Beatriz, bom dia Ricky Menos, bom dia Rodrigo, geração vestuário desportivo. Cá estamos, ora uma cerazinha 8, uma pomada cremosa matte finish, duas ceras em pó, ora duas ceras em pó, duas ceras 1 million da Nishman, 07 da Gold One, uma cera em pó negra para disfarçar a calvice da Nishman, uma cera em pó fixação forte da Nishman, duas cheirinhas para esbranquiçar o cabelo, mais uma cera P5, mais um aftershave Las Vegas e um waterfall Las Vegas. Agora uma cera P5 forte da Nishman, vamos fazer aqui o equilibrismo da hora, tenho que aguentar, um produto de qualidade,